Hoje é uma família completamente desesperada. Tá aí o homem que aparece neste momento aqui na tela do nosso Balanço Geral. Ele tá sumido, gente. E é um enorme de um mistério. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Cinco dias. Cinco dias que ninguém sabe onde está o seu Gabriel. Ele sumiu no dia em que ia fazer o pagamento dos seus funcionários. Ele é mestre de obras, tem a turma dele. Contratam o seu Gabriel e ele leva o time dele, de pedreiros, pra fazer as obras. Naquela sexta-feira era dia de pagamento, ele paga por semana os funcionários. Como é por empreita, semana a semana, vai realizando serviço, ele vai fazendo aquele pagamentozinho ali pra turma. Só que ninguém sabe, ninguém viu. Um homem que não frequenta bares, que não bebe, que não vai pra balada e que jamais sumiria sem dar um esclarecimento pra família. Sem dizer pros familiares onde é que ele tava. Senhor Gabriel, hoje, tá sumido. Filho já foi até lá. Um monte de gente. Já foi, inclusive, pra delegacia. E tá todo mundo angustiado. Vamos ajudar? Vamos encontrar esse homem? Põe no ar. O desaparecimento do encarregado de obras e pedreiro Gabriel de Paula Ramos, de 47 anos, está intrigando familiares e a polícia. Sem ter nenhuma informação do paradeiro dele desde a última sexta-feira, dia 6, O enteado de Gabriel, o irmão dele, e a cunhada, fizeram nesta segunda-feira um boletim de ocorrência na delegacia de proteção à pessoa. Segundo o que foi apurado até agora, ele teria saído do trabalho que fica na rua Brasílio José Betesec, no bairro São Brás, por volta do meio-dia. E não foi mais visto. Gabriel de Paula Ramos teria uma empresa de prestação de serviços e construção. Ele estaria trabalhando neste condomínio. Na última sexta-feira, ele teria que fazer o pagamento da semana dos funcionários. Por isso, os familiares acreditam que ele tenha aproveitado a hora do almoço para ir ao banco sacar os valores. E desapareceu. Há um ano atrás, ele já teve um assalto. Mesmo assim, no banco, em época de pagamento, levaram 7 mil reais dele. De certeza, nada a gente tem, né? Só fica pelo que o pessoal fala, a gente está colhendo uma coisa aqui, outra ali. Por que vocês acreditam que ele teria ido no banco nesse horário? Porque um funcionário dele comentou que era dia de pagamento. Tiago Marcondes, que é enteado de Gabriel, diz que o padrasto não é de ficar fora de casa. Não costuma beber e não teria nenhum problema de saúde. Bastante responsável, sempre que saía para quaisquer compromissos, avisava a esposa. O que não aconteceu dessa vez. A família chegou a percorrer as emergências dos hospitais da região metropolitana. E nada foi encontrado. A gente chegou, procurou tudo referente a isso, até mesmo pessoas sem identificação, sem registro. Chegamos até mesmo a olhar um paciente que estava lá, mas não era ele. Então a gente fez tipo de tudo, infelizmente nenhuma notícia. Até mesmo a IML a gente foi atrás, mas nada, infelizmente nada consta. Você tentou ligar para o telefone celular dele, o que que acontece? O telefone dele está como desligado. Não temos nada de contato com ele. O que mais intriga no desaparecimento do encarregado de obras, é o fato do carro dele também estar desaparecido. Um Fiat Uno branco com placas AXC1713, com o logo da empresa na porta. Se fosse sequestro, alguma coisa, por mais que eu tinha que aparecer o carro, alguma parte, nós reviramos tudo, os redondeiros, tudo, até agora lá. Diante desse mistério, a família de Gabriel de Paula Ramos faz um apelo para que se alguém souber ou tiver qualquer informação, procure a polícia. E agora o que resta nós é, como diz, é colocar as mãos de Deus e pedir ajuda para quem souber de alguma coisa, para compartilhar alguma coisa no Facebook e entrar em contato com o familiar, com a polícia, para ter algum retorno para nós. Pedimos ajuda de todos, se viu ele na redondeza, por favor, comunica aos familiares ou à polícia para a gente ter um retorno, que a gente está bem preocupado com ele. E se ele também estiver escutando em algum canto, a gente e a família estão todos preocupados e queremos uma notícia, um retorno dele. Eu peço, Gabriel, se você estiver ouvindo essa mensagem, por favor, liga pelo menos para dizer que você está bem. A sua família está muito, muito preocupada. A gente não dorme mais desde sexta-feira. Por favor, e peço a todos que puderem ajudar. É uma família que está em desespero mesmo. Gente, todas as evidências, tudo está desenhado. E pode colocar a imagem do seu Gabriel para mim, tá? Ô, Mauricião, Fernandinho, foi lá para mim. Todo desenho dessa história nos leva a crer que pode ter sido uma tentativa de assalto. Preciso levaram o carro do seu Gabriel, o carro também está desaparecido, junto com ele. Mas nessa hora, enquanto a polícia não diz o que aconteceu, ou enquanto não se acha um carro, não se acha um corpo, nada disso, a gente precisa ter fé. E é essa fé que eu quero convidar você que está vendo o nosso balanço geral agora, a ter junto com essa família. Porque a esperança, ela precisa se manter viva o tempo inteiro. Seu Gabriel, pode fechar bem aqui, ó. Se o senhor está me vendo agora, de repente quis dar um tempo, fugir da família um pouco, dar aquela descansada, só avisa a família que o senhor está bem. Porque o desespero, a aflição, a angústia desses seus familiares é muito grande. Por outro lado, como está com um desenho de que pode ter sido um assalto, todas as evidências, as provas estão mostrando isso. Se você viu aí a bandidade, denuncia para a polícia. Se você passou perto do senhor Gabriel, ele pode estar desorientado no meio da rua, depois de ser vítima de um assalto, pode, é claro que pode. E é essa a chama da esperança que nós temos que manter acesa para ajudar esses familiares. Se você tiver alguma informação sobre o paradeiro desse homem aí, ó, no semblante dele, você vê que é um homem tranquilo, numa boa, sorridente, um empregador, ajudava outras pessoas, você pode entrar em contato com o enteado dele, que é o Tiago. Tiagão, prepara o celular aí no 99743-6701. É acreditando no tamanho, na força do balanço geral, é que nós vamos conseguir desvendar o que aconteceu com o seu Gabriel. Por outro lado, a polícia continua trabalhando, continua investigando, continua fazendo a parte dela. Mas nós estamos acreditando muito mesmo que ele possa estar por aí, desorientado em algum local, e que vai ser achado ainda nessa terça-feira, vivo, se Deus quiser. Você pode mandar também no 3360-1400 toda a sua informação aí para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.